Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos a Bruna Gomes e Bernardo Souza mostraram através das redes sociais estão mais apaixonados do que nunca os dois saíram à noite para se divertir e mostraram o amor que um tem pelo outro a Bruna também elogiou o Bernardo em um evento que eles foram confiram a seguir esses e outros momentos entre o casal olha a nossa parte favorita da festa é a hora do parabéns Bernardo Bruna tá achando o rapaz na parede ali ó nossa que gostoso caraca que delícia hein olha que delícia isso sim agora sim pela madrugada fora meu deus se você gosta de saber das notícias e novidades sobre a Bruna Gomes e o Bernardo Souza deixa seu like que é muito importante comenta e se inscreva no canal no canal